Oração da noite, clamando a graça de Deus. Olá amado irmão e amada irmã, Deus abençoe você, quero convidar você para rezar comigo esta oração da noite, amado irmão e irmã, Deus é poderoso, o nosso Deus, o Deus para quem visamos, o Deus que nós cremos de todo o coração, o Deus que eu anuncio para você e um Deus vivo é um Deus real, é o Deus dos milagres, é o Deus da misericórdia. Esse nosso Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, desceu do alto do céu, do seu trono de glória e se fez homem. Em nome de Jesus, Ele anunciou para os homens que o reino de Deus está próximo. Aliás, já está no meio de nós. Ele comparou os milagres e sinais e anunciou o amor de Deus Pai. Jesus veio à terra, curou, libertou, transformou a vida das pessoas, mas foi mal compreendido. Suas palavras de amor geraram ódio no coração de algumas pessoas. O anúncio de que o reino dos céus se fazia no meio de nós, tirou o sossego dos poderosos que preferem o reino dos homens, que preferem o reino do poder e do dinheiro. Então mataram Jesus, crucificado numa cruz, e em meio a dor e sofrimento, Ele deu a sua vida. Deus, Pai, enviou o Seu Filho único, que foi crucificado, morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. Esse Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e junto com seu Pai e o Espírito Santo, formam a Trindade Santíssima, ressuscitou e está vivo, ressuscitou de uma vez por todas, para nunca mais morrer. Jesus Cristo subiu aos céus e de lá enviou para todos aqueles que nele crê o Seu Espírito Santo. Espírito esse que veio auxiliar o homem a entender a Palavra de Deus, a vivenciar o Evangelho e a boa notícia. Jesus disse, Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Amado irmão e irmã, Esse é o Deus que eu anuncio para você. É um Deus real. Não é uma historinha contada por alguém há séculos atrás. Este nosso Deus é verdadeiro. É um Deus real, palpável. Um Deus que fala conosco. Deus de misericórdia. Deus de milagre. E um Deus que cura. Você que está agora comigo rezando esta oração, Eu convido você para fazer uma experiência para comprovar se isso que eu falo, eu estou falando a verdade ou não. Faça uma experiência, experiência de oração, de colocar-se na presença de Deus. Colocar-se neste momento só você e Deus. Esqueça os barulhos à sua volta. Silencie o seu coração. Silencie os gritos na sua alma. Na sua dor. Faça silêncio. Fale com o Senhor. Fale com Jesus. Amado irmão e irmã. Vamos fazer esta oração. Vamos clamar o poder de Deus em nossa vida. Vamos agora nos entregar ao Senhor totalmente. Eu convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários neste vídeo. Reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração também. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e faça parte deste grupo de oração. Grupo de pessoas que rezam, que falam com o Senhor e deixam o Senhor falar com eles. Então, vamos rezar, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Jesus, eu te peço neste momento. Toca, Senhor. Toca neste teu Filho que está em oração. Toca no coração, na mente e na alma dele. Senhor, olha todas as chagas, as feridas que lhe traz e cura, meu Jesus, porque tu és capaz. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei. O Senhor está acima de todas as coisas. Não existe mal que possa te parar. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Não existe dor que o Senhor não possa acessar. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, realizando o impossível na vida dos seus filhos, vem, Senhor, ao encontro de cada um de nós. Toca nos corações desinspirados. Senhor Jesus, acalma, Jesus, estes corações. Toca nesta mente perturbada, nesta mente que está, Senhor, preocupada com tantas coisas. Toca e acalma os seus filhos. Eu quero experimentar o teu amor. Eu quero experimentar o teu toque redentor e transformador em minha vida. O meu coração está aberto para ti. Toca, Senhor, no mais íntimo do meu coração. Faz brotar amor. Faz brotar vida. Faz brotar a tua vontade em mim, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vem realizar o impossível em minha vida. Vem transformar o meu coração. Vem transformar, Senhor, este homem velho num homem novo, renovado à sua imagem e semelhança. Vem tocar, Senhor, no mais íntimo do meu coração. Vem transformar, Senhor, nas minhas angústias e preocupações. Vai tirando tudo, Jesus. Vai tocando com o seu amor e transformando tudo. Porque tudo está entregue em suas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja um dragão o meu guia. Amém. 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 Oração da noite. Amém. 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 anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, oremos. Derramai, ó Deus, a nossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe você. Te convido agora para rezar, para que possamos tocar o coração de Deus. Meu irmão e minha irmã, deixe o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você, nas intenções do teu coração. Reza junto comigo, pelos irmãos e irmãs, que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão para inscrever-se e faça parte deste grupo de oração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros. E agora, com fé e confiança, com a certeza da graça de Deus, que nós oremos. Meu Senhor e meu Deus, ó meu Pai do céu, em nome de Jesus, neste momento, eu quero entregar em tuas mãos todos os teus filhos e filhas que rezam junto comigo agora. O Senhor conhece todas as dores em nossos corações e o Senhor conhece tudo aquilo que há em nós, justamente por nos conhecer que o Senhor é capaz de agir com misericórdia e de agir com amor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração. Entrego também o coração deste filho, desta filha que está passando por problemas. Os problemas de cunho pessoal na sua vida, na sua família, na área financeira, na saúde. Pai, abençoa, derrama do céu o seu Espírito Santo sobre nós. Esta água viva, essa água pura, esta água que cura, que liberta os corações. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Faz com que o nosso coração abra a tua graça todos os dias de nossas vidas. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes se comporta como uma pedra, como uma rocha incapaz de perdoar, incapaz de amar, que não se abre a tua graça, que não se abre ao teu amor. Eu entrego este coração em tuas mãos e te peço, dai-me, Senhor, a tua misericórdia, dai-me, Senhor, o teu amor. Arranca do nosso peito este coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, cumprindo assim a palavra de Deus que dissestes através da boca do profeta Ezequiel. Derramarei sobre vós águas puras, diz o Senhor. Eu quero receber essa água pura para me lavar de todos os meus pecados. Eu entrego, neste momento, em tuas mãos, Senhor, o meu coração, a minha vida e mesmo diante do barulho deste mundo, mesmo diante das pessoas que não creem. Eu creio, eu creio e abro o meu coração para ti e mesmo diante de todas as dificuldades eu me entrego em tuas mãos. pois eu sei que posso confiar em ti, Deus Todo-Poderoso. Ó, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor Todo-Poderoso, eu entrego em tuas mãos a minha vida porque eu sei que o Senhor está acima de tudo. Sei que tu podes tudo. Realiza-se o impossível na minha vida. Glórias, e louvores a ti, meu Deus Poderoso. Eu entrego em tuas mãos o meu coração porque sei que somente o Senhor pode realizar o impossível e eu entrego a minha casa, minha família, tudo o que tenho, tudo o que sou e descanso tranquilo porque o Senhor pode todas as coisas mesmo que eu sinta fraco, pequeno, inútil diante das situações mais absurdas. Eu creio, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é capaz de realizar o impossível. Então, Senhor, eu me entrego a ti para realizar o impossível na minha vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe você, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus desça sobre todos nós e permaneça em nossa vida. eu quero meu irmão e minha irmã convidá-lo para deixar o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se e passe a fazer parte deste grupo de homens e mulheres que rezam uns pelos outros, pessoas que estão sempre dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Vamos levar a oração aos corações que necessitam do Senhor e fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite das cinquenta Ave-Marias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. e bendito é o fruto e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Oração da noite Oração da noite Clamando a graça de Deus Olá, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe você. Quero convidar você para rezar comigo esta oração da noite. Amado irmão e irmã, Deus é poderoso, o nosso Deus, o Deus para quem visamos, o Deus que nós cremos de todo o coração, o Deus que eu anuncio para você e um Deus vivo é um Deus real, é o Deus dos milagres, é o Deus da misericórdia. Esse nosso Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, desceu do alto do céu, do seu trono de glória e se fez homem. Em nome de Jesus, Ele anunciou para os homens que o reino de Deus está próximo. Aliás, já está no meio de nós. Ele comparou os milagres e sinais e anunciou o amor de Deus Pai. Jesus veio à terra, curou, libertou, transformou a vida das pessoas, mas foi mal compreendido. Suas palavras de amor geraram ódio no coração de algumas pessoas. O anúncio de que o reino dos céus se fazia no meio de nós tirou o sossego dos poderosos que preferem o reino dos homens, que preferem o reino do poder e do dinheiro. então mataram Jesus, crucificado numa cruz e em meio a dor e sofrimento, Ele deu a sua vida. Deus Pai enviou o Seu Filho único que foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia algo maravilhoso aconteceu. Esse Jesus Cristo que é Filho de Deus e junto com Seu Pai e o Espírito Santo formam a Trindade Santíssima, ressuscitou e está vivo, ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer. Jesus Cristo subiu aos céus e de lá enviou para todos aqueles que nele crê o Seu Espírito Santo, Espírito esse que veio auxiliar o homem a entender a palavra de Deus, a vivenciar o Evangelho e a boa notícia. Jesus disse aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Amado irmão e irmã, esse é o Deus que eu anuncio para você, é um Deus real, não é uma historinha contada por alguém há séculos atrás. Este nosso Deus é verdadeiro, é um Deus real, palpável, um Deus que fala conosco, Deus de misericórdia, Deus de milagre e um Deus que cura. Você que está agora comigo rezando esta oração, eu convido você para fazer uma experiência para comprovar se isso que eu falo, eu estou falando a verdade ou não. Faça uma experiência, experiência de oração, de colocar-se na presença de Deus, colocar-se neste momento só você e Deus. Esqueça os barulhos à sua volta, silencie o seu coração, silencie os gritos na sua alma, na sua dor, faça silêncio, fale com o Senhor, fale com Jesus. Amado irmão e irmã, vamos fazer esta oração, vamos clamar o poder de Deus em nossa vida. vamos agora nos entregar ao Senhor totalmente. Eu convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários neste vídeo. Reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração também. Se você não é inscrito no canal inscreva-se e faça parte deste grupo de oração. Grupo de pessoas que rezam que falam com o Senhor e deixam o Senhor falar com eles. Então vamos rezar amados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado Jesus eu te peço neste momento toca senhor toca neste teu filho que está em oração toca no coração na mente e na alma dele senhor olha todas as chagas as feridas que ele traz e cura meu Jesus porque tu és capaz o senhor é o nosso Deus é o nosso rei o senhor está acima de todas as coisas não existe mal que possa te parar não existe doença que o senhor não possa curar não existe dor que o senhor não possa acessar senhor Jesus eu te peço neste momento realizando o impossível na vida dos seus filhos vem senhor ao encontro de cada um de nós toca nos corações desinspirados acalma Jesus estes corações toca nesta mente perturbada nesta mente que está senhor preocupada com tantas coisas toca e acalma os seus filhos eu quero experimentar o teu amor eu quero experimentar o teu toque redentor e transformador em minha vida o meu coração está aberto para ti toca senhor no mais íntimo do meu coração faz brotar amor faz brotar vida faz brotar a tua vontade em mim senhor Jesus eu te peço senhor vem realizar o impossível em minha vida vem transformar o meu coração vem transformar senhor este homem velho num homem novo renovado a sua imagem e semelhança vem tocar senhor no mais íntimo do meu coração nas minhas angústias e preocupações vai tirando tudo Jesus vai tocando com o seu amor e transformando tudo porque tudo está entregue em suas mãos glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém a cruz sagrada seja minha luz não seja um dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém amado irmão e irmã que Deus abençoe você que o espírito santo continue a iluminar e transformar a sua vida dia após dia mais uma vez eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim nós poderemos rezar por você nas intenções do seu coração meu irmão minha irmã reze junto comigo também pelos outros irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração se você ainda não está inscrito no canal clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no youtube e faça parte desta comunidade de geração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros Deus abençoe fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite orando ao Deus do impossível em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora agora e na hora de nossa morte amém a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos derramai ó Deus a nossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor amém a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retire-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu ofereces bebe tu mesmo o teu veneno glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amados irmãos e irmãs Deus abençoe você te convido agora para rezar para que possamos tocar o coração de Deus meu irmão e minha irmã deixa o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui no canal clica no botão para inscrever-se e faça parte deste grupo de oração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros ajude-me a evangelizar compartilhando esta oração em todas as suas redes sociais envia para o maior número de pessoas possíveis vamos levar a oração aos corações que necessitam do Senhor e agora com fé e confiança com a certeza da graça de Deus oremos meu Senhor e meu Deus ó meu Pai do céu em nome de Jesus neste momento eu quero entregar em tuas mãos todos os teus filhos e filhas que rezam junto comigo agora o Senhor conhece todas as dores em nossos corações e o Senhor conhece tudo aquilo que há em nós justamente por nos conhecer que o Senhor é capaz de agir com misericórdia e de agir com amor Deus todo poderoso em nome de Jesus eu te entrego meu coração entrego também o coração deste filho desta filha que está passando por problemas os problemas de cunho pessoal na sua vida na sua família na área financeira na saúde Pai abençoa derrama do céu o seu Espírito Santo sobre nós esta água viva esta água pura esta água que cura que liberta os corações derrama Senhor o teu Espírito Santo faz com que o nosso coração abra a tua graça todos os dias de nossas vidas eu entrego em tuas mãos Senhor o nosso coração que muitas vezes se comporta como uma pedra como uma rocha incapaz de perdoar incapaz de amar que não se abre a tua graça que não se abre ao teu amor eu entrego este coração em tuas mãos e te peço dai-me Senhor a tua misericórdia dai-me Senhor o teu amor arranca do nosso peito este coração de pedra e coloca em nós um coração de carne cumprindo assim a palavra de Deus que dissestes através da boca do profeta Ezequiel Derramarei sobre vós águas puras diz o Senhor eu quero receber essa água pura para me lavar de todos os meus pecados eu entrego neste momento em tuas mãos Senhor o meu coração a minha vida e mesmo diante do barulho deste mundo mesmo diante das pessoas que não creem eu creio eu creio e abro o meu coração para ti e mesmo diante de todas as dificuldades eu me trego em tuas mãos pois eu sei que posso confiar em ti Deus todo poderoso ó meu Senhor e meu Deus meu Senhor todo poderoso eu entrego em tuas mãos a minha vida porque eu sei que o Senhor está acima de tudo sei que tu podes tudo realiza-se o impossível na minha vida glórias e louvores a ti meu Deus poderoso eu entrego em tuas mãos o meu coração porque sei que somente o Senhor pode realizar o impossível e eu entrego a minha casa minha família tudo o que tenho tudo o que sou e descanso tranquilo porque o Senhor pode todas as coisas mesmo que eu sinta fraco pequeno inútil diante das situações mais absurdas eu creio eu sei que o Senhor pode todas as coisas eu sei que o Senhor é capaz de realizar o impossível então Senhor eu me entrego a ti para realizar o impossível na minha vida Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amados irmãos e irmãs Deus abençoe você que a graça o amor e a misericórdia de Deus desça sobre todos nós e permaneça em nossa vida eu quero meu irmão e minha irmã convidá-lo para deixar o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui no canal clica no botão inscrever-se e passe e passe a fazer parte deste grupo de homens e mulheres que rezam uns pelos outros pessoas que estão sempre dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração vamos levar a oração aos corações que necessitam do Senhor e fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Oração da noite das cinquenta Ave Marias em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus e bendito é o fruto do vosso ventre do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém mãe de Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto